Olá pessoal, tudo bem? Passando pra dar uma satisfação que eu andei um pouco sumindo no YouTube, né, devido a alguns compromissos Mas tô aqui de volta, vou estar postando vídeo toda terça-feira pra vocês Fala pessoal, vamos de propósito, peste pra gote Não vai gostar de ver minha boquinha no brindinho Cê não vai gostar, certeza vai bater o risco Vai me ligar, chamando de amor Pra consertar o que você quer Ajoelha e comece a rezar Pra minha fila não mandar Pede pra gote Pela supera, você pede pra gote Perante teu cabelo rolê Vai se arrepender Vai chorar, então Pede pra gote Pela supera, você pede pra gote Perante teu cabelo rolê Vai se arrepender Vai chorar, então Pede pra gote Pela supera, você pede pra gote Pela supera, então Valeu!